Fala Carlão, em Recife, Fala Carlão, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e aqui do meu lado está um craque, o Alex Mastropaulo, ele é da Corteva, aliás, 20 anos de Corteva, tá bom Alex? 20 anos de Corteva, tudo bem Carlão? Escuta, que bonito esse programa, esse Prospera aí, que realmente faz o povo prosperar e eu queria que você contasse, pessoal, que não perde nenhum Fala Carlão, o que que é o programa Prospera da Corteva? Ok, bom, é um prazer estar no seu programa, falar sobre o Prospera, o Prospera é um programa de desenvolvimento da agricultura de forma sustentável o foco dele é trabalhar com produtores da agricultura familiar para a geração de renda, então a gente leva para o produtor o sistema produtivo utilizado por grandes produtores do Brasil, e esse pequeno produtor familiar que nunca teve acesso a esse sistema produtivo, ele aprende em sala de aula e no campo também pois o treinamento ele é teórico e prático Que maravilha, hein? Gerar renda no campo, especialmente para quem não tem acesso aí a grandes financiamentos eu queria que você falasse o seguinte, quanto tempo tem esse programa e o que que a gente já pode medir de palpável na melhoria dos resultados desses produtores? Ok, bom, o programa ele foi desenhado em 2016, em 2017 fizemos um piloto, com o sucesso do piloto continuamos, ajustamos algumas coisas, continuamos e esse é o terceiro ano do programa aqui em Pernambuco os produtores aqui da agricultura familiar que cultivam milho, colhem mais ou menos de 10 a 15 sacos de grão por hectare os dados do IBGE do Censo Agro de 2017 dizem que na média são 9 sacos por hectare Bom, em 2017 os produtores que participaram do programa colheram 60 sacos por hectare em 2018 70 sacos por hectare então isso comprova que a cultura de milho com o sistema produtivo de alto rendimento é viável aqui em Pernambuco um outro ponto muito importante é o acesso ao mercado então Pernambuco tem uma demanda de milho grão muito grande tem a indústria aviária em Pernambuco, tem a bacia leiteira, pecuaristas que muitas vezes não encontram esse grão no estado eles buscam em outros estados já tem relatos de associações que se juntaram, indústrias aqui que consomem grão de milho se juntaram e trouxeram uma importação, um navio da Argentina, com grão da Argentina sendo que aqui é possível sim produzir grão de milho vocês na verdade estão criando um círculo muito virtuoso aqui dentro do estado e dentro da agricultura exato, ajudando a fortalecer essa cadeia, essa indústria e gerar valor e renda em Pernambuco o preço do grão de milho na SEASA de Pernambuco hoje dá para consultar pelo site da SEASA de Pernambuco são 60 reais, uma saca de 60 quilos então é um preço muito alto e que ele é reflexo de uma demanda que existe e uma oferta que não chegou até essa indústria maravilha, Alex, parabéns aí pelo seu trabalho parabéns pelo trabalho da Corteva quero mandar um grande abraço lá para os meus amigos, para o Douglas enfim, toda a turma lá de São Paulo parabéns, Ju muito obrigado, é um prazer falar contigo e explicar o que o Prospera está fazendo aqui em Pernambuco e a Corteva que tem esse programa com muito carinho porque está diretamente conectado ao propósito dela que é enriquecer a vida de quem produz e quem consome e garantir o futuro das próximas gerações é isso aí, hein? craque, hein? o Alex não dá cuidado não, hein, gente? obrigado, meu querido obrigado é isso aí, esse Fala Carlão direto aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco com essa parceria com a Corteva e os produtores aqui da região vai ficando por aqui